Salve salve amantes de Fernbus, Marcos Drummond aqui com vocês, começando mais um vídeo, hoje nós vamos mostrar a DLC Luxemburgo, a gente fez uma rota aqui de bom, passando por Luxemburgo e descendo em Saarbrug, nesse vídeo nós vamos usar a Scania 121 novamente da Expresso Brasileiro, feita por Buzz Workshop, nosso parceiro Daniel Firmino, vamos estar explorando mais uma vez, explorando e mostrando, mais uma pintura que o Mago das Pinturas fez aí para a gente poder usar o canal dele no YouTube, se você quiser beber na fonte, está aí nos canais parceiros em baixo aí para vocês poderem estar em beber na fonte, aqui está a Scania que ele fez, pintura A121, sempre lembrando que nós estamos usando a última versão do jogo, aqui é a versão 1.26.34, 36.470, perdão, tá? A nova versão do Hotfix, foi liberada agora dia 15 de outubro, se não me engano, a gente reforça mais uma vez, né? Ele tem um recurso para o Dotonismo, né? Aquela grama incorretamente colocada ou ausente em lugares que deveriam ter, né? melhorar ela mais um pouco, né? Campo de visão, a distância, né? Principalmente. Resolvido, melhorado, né? Edifícios que bloqueiam as estradas, cercas, né? Que bloqueiam as estradas, resolvidos também, corrigidos, né? O roteamento do modo de transporte. Estão mexendo. Limite de velocidade inconsistente, né? Que é quando a gente tá aqui a cinquenta por hora, que é o nosso limite, né? A gente tá rodando a cinquenta, uma multa, porque na verdade era outra velocidade. ou por erro do limitador ali, né? Ou por erro de... Vou passar aqui pela esquerda. Mas é nosso amigão parou aqui, né? Nosso amigão... Me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. A gente fica aqui, esperando abrir. A textura, outros gráficos, né? Outros problemas gráficos foram corrigidos. A textura das janelas, melhoradas, né? Eu chego nisso também. E também, questões interiores, melhorar um pouco mais as texturas também. Lá em casa Slaughter, né? Estão construindo, corrigindo, né? Ao construir... As texturas de lá, eles estão corrigindo as texturas que tem atualmente, estão refazendo. Problema de sombra reduzida, problema de reflexo de lente também resolvido. A qualidade do espelho, né? Melhorou pra quem tem um jogo... Com qualidade... Com comandou um pouco pior, né? Melhoraram isso também. Então, bom... O Hotfix, sobre a parte normal... Regular do jogo, era isso, né? Agora, nós vamos falar especificamente de duas DLCs. Que é a W906 e a Scania Turing. Que coincidência, é a que a gente tá usando. Olha o Tren Walla passando lá, ó. Que coincidência, é a que a gente tá usando aqui agora. A W906 fizeram um ajuste, né? Na tela do painel. E deram uma melhorada nela. E nessa DLC aqui, né? Nesse coletor... É... Frear... Aquele salto que o veículo dá, né? Usaram a palavra corrigir, né? A galera tá correndo de frio, que tá chegando frio lá na Europa, né? Tá todo mundo aí... Liberado... Vamos adicionar aqui o tempo. Vamos pular o tempo até a hora da... Da viagem. Então, falamos sobre o Hotfix mais uma vez. Vamos falar agora... Vamos deixar agora o Aluncio rolar... E já voltamos. E aí... E aí... É... E aí... E aí... É... É... E aí... E aí... É... Vamos lá. 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 Esse fim de tarde, como disse o Daniel, é muito bonito realmente na Europa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente fez um vídeo de uma DLC gratuita. Onde eles recomendam, né? Principalmente na época do inverno, a vegetação mais branca, é muito bonito. Eles fazem um trabalho muito fiel ao que é. Comparando o que é. É uma engine totalmente diferente de Euro Truck e American Truck. É um real engine. E aí E aí E aí Sempre lembrando que a gente está mostrando conteúdo antigo aqui no canal. Porque o canal recomeçou há pouco tempo. Então eu estou reciclando conteúdo, eu estou mostrando conteúdo do jogo. Que não tinha sido mostrado no canal. Então Como Infern Buzz é um jogo também que Se o desenvolvimento é contínuo Eu creio que esses vídeos ficarão como uma biblioteca. As pessoas aos poucos vão querendo adicionar conteúdo. Comprar jogos, pesquisar sobre o jogo melhor. Então elas podem pegar. E pelos vídeos. Olha o sol. Uma boa mostragem seriam os vídeos. 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 Muito em breve nós vamos voltar ali. Vamos continuar com a nossa série. Rotas Reais. E um dia eu vou fazer uma live de Fan Buzz. Rodando o dia inteiro. Olha. Olha a polícia. Cada polícia diferente. Estão chegando alguns minutinhos antes. Estão chegando aos poucos. Nós também vamos fazer vídeos sobre os ônibus. Sobre os carros. Sobre as DLCs. Estão chegando aos poucos. Estão chegando aos poucos. Para não ficar. Não há dúvida. Não há dúvida mesmo. Então, para muito tempo. Não, só 3 militações. Não, só 1 militação. É bem. Não. Não há dúvida. Nós vamos explorar a Alça Suíça, que é a delícia de mapa paga, vamos fazer a delícia de futebol, uma temporada. Para vocês verem como é que é. Melancia! O Zika entra e sai, entra e sai, não dá nem tempo para eu desmutar aqui, estou gravando, mas quando eu vou desmutar, já saiu. Tem forca, o Zika estava testando aí o telefone. Ah, eu não sabia. E aí, Sua Zika, bom? Beleza. Fui lá na madeireira ontem com os minhas, lá na American Truck lá. Eu vi. Ah, mas demorando para sair lá, nossa senhora. Estava impressionado com a beleza do American. Eles, né? Uhum. É, muitos ali são novatos, né? Vai, X. E aí fora. Roger that. Ah, se a mulher veio fazer faxina, ela bagunçou tudo, velho. Então ela desfaxinou. Estamos chegando aqui na rodoviária de Luxemburgo. Aqui, o pessoal vai estar na rodoviária de Luxemburgo. Ò hard. E aí? Então tá aí, todo mundo entrou. Vamos pular o tempo para a gente poder estar saindo de Luxemburgo. A gente vai dar um tempo aqui, nesse lugar aqui. Jogaram bastante hoje. Liguei agora. Oi? Não, joguei um pouquinho do almoço e liguei agora. Gerrai eu vi de manhã aqui, só que eu não consegui entrar. Ah sim, fiz numa viazinha. Hoje não deu para jogar não, foi um dia de faxina aqui em casa. Agora que acabou. Batei um futezinho, né? Essa é. O Paris Saint Germain não quer liberar de jeito nenhum. Liberar o que? Fabeira. Baratinho, né? É, mas eu tenho dinheiro para comprar aqui. Eu estou com Barcelona aqui, em Barcelona eu tenho dinheiro. Só que quem não quer liberar é o Paris Saint Germain. Eu acho que eu esqueço do anúncio. Eu acho que eu esqueço do anúncio. Estavilhoso daEEP health são times mais simples. E vou e um pôr... Calma Paci D closing três 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 três. Tô aqui. Com licença, topo ali, pequ anyo também tem um dado prazer em casa. Sô, com muito coسce interior. Olha isso aí. Uh, tá? Um. Amém. Amém. Como é que é? O Spot não está saindo nada. Não está saindo nada? Como assim? O Spot aqui dos peixes não está saindo nada. Ah, você está pescando? Estou pescando. Ó. Será? pescada nisso né tá bom nem o cara não para então vamos fazer o descanso Então todo mundo verificado Então vamos lá para Luxemburgo né terminar a viagem Luxemburgo, não dá de embora para mim isso aí Calor Deixa eu ver quanto está aqui agora aí 23 Se tivesse 23 estava bom Queria o ventilador porque eu estou no quarto trancado aqui minha mulher está dormindo vai ficar abafado por causa do computador É que às vezes está o 23, 23 meses e às vezes está aquele 23 com sensação de 30 né É bastante Viu o posto do excesso hoje? Olá Olá E aí qual que é o palpite? Olá Pessoal estou chutando que é a continuação da Rússia, Ucrânia, Líbia e Bielorrússia Será? É É Que eles leram um caractere lá que não é Que não é ucraniano não Então É alguma coisa da Neonsoviética De repente é mais Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Bielorrússia Pode ser a continuação da Rússia Pois é Pô, a Ucrânia é gigante ali A Ucrânia por si só vai ser uma DLC só né Que é enorme Pode fazer um pedacinho com a Ucrânia da Turquia Do que? Dá para fazer com a Ucrânia igual fizeram com a Turquia Não, mas a Ucrânia está bem no meio da varia do lado da Romênia Tipo que nem a Rússia que sairá para trás dela Ela fica, aparece toda no mapa mesmo Desses erros tem que fazer toda A Rússia e a Turquia saem para fora, entendeu? Enquanto tu olha no mapa, como sai muito grande, sai para fora A Turquia não Sai dela, porque não fica toda na Europa É É Evitamos um acidente aqui A Ucrânia vai ser uma baita DLC Se tu olhar no mapa lá, quando tu abre aí o jogo É gigante Então pode ser assim que depois, a não ser que eles aumente ali a Rússia ou a Turquia A única maior DLC que vai restar aí vai ser a União Depois de Espanha e Portugal O resto pode ser que eles emendem um pedacinho É, botar a Irlanda que é um pedacinho lá do Rio de Janeiro Aumentar aquela parte em cima da Escandinávia Mas aí são emendinhas, não uma DLC É, são pedaços muito pequenos Mas vamos ver né, deixa a Iberia vim É Mas tá afindando de Europa mesmo assim Sai do Portugal e Espanha só tem a Ucrânia mesmo de grande ali Depois é só um pedacinho Óbvio, tirando a Rússia Por que é que são gigantes né Foram feitos todos Curioso pra saber o que que eles vão fazer aí Eu tenho uns 3, 4 anos Então não vai sair o Balcane será dessa vez? Ficou muito na dúvida Só a única coisa que falaram é que não era Ucraniano Que tava no bar lá, era uma palavra russa Escreto recurso ou coisa assim Dá uns comentários lá, é só seguir lá pra baixo Dá pra vê-la Eu não fui muito a fundo não, certo? Eu vim pro computador hoje era uma hora, era uma e meia cara Depois que lançou o vídeo Que eu vim pra cá Aí tive um treinado de coisa pra fazer Aquelas traduções de Portugal pra fazer lá Já fiz as 200 Então Mandaram um monte de gente Pode ser até a Rússia né É Pois é, falaram né Mas aí pode colocar a Ucrania junto Aquilo ali pode ser uma parte da DLC Não tem Ucraniana ali Porque é uma parte né Ah mas aí seria uma Mas A maior DLC do jogo já criada Porque só a Ucrania é Aí a gente ganha Não Não Já a Biela A Biela Rússia sozinha Ela é do tamanho daqueles três paizinhos pequenos que tem ali Como é que é O Lituânia, Estônia e É Letuânia E Lituânia Lituânia, Letuânia e Estônia Isso, a Biela Rússia é do tamanho dessas três juntos É É É Só que falta o Balcão ali Aquele pedacinho ali Que é Eslovênia Croácia Bósnia e Zergovina Montenegro Albânia Aí Grécia Pagar um pedágio aqui né Pagar um pedágio aqui né Tá bom, o vídeozinho vai ter menos de cinquenta minutos O vídeo que eu fiz ontem lá antes do kombui ficou da hora que eu peguei os dois pedaços da DLC Ficou bonito o vídeo Ficou bonito 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 E aí E aí e ó tem lua nova no jogo para tem fases da lua rapaz meu deus do céu Imagina isso fases da lua cara E aí 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 E usando a pintura hoje aqui chama da empresa chamada Expresso Brasileiro E aí Amarelinha bonito amarelo com verde o anel tava falando que parece ser uma pintura nova por tests eu não vi nada disso Para quem? Para o ETS? É. Deve ser a do Renault, não? Mas essa aí já tinha, não? Saiu agora. Duas semanas atrás. Não, não, mas não foi isso. Falou ontem, não lembro o que falou. Eu estava viajando. Deixa eu finalizar aqui e já volto. Bom, galera. Mais uma viagem terminando. A exploração aí da quarta DLC gratuita finalizada. Vamos abrir só o bagageiro para a galera tirar a bagagem. Terminamos. Foi um prazer, mais uma vez. Então aqui a gente fecha a quarta DLC. Abraço. Fiquem com Deus. Falou. Fui, comente, dê o like e se inscreva, hein? Valeu.